Hoje eu trouxe aqui pra você um duelo de clássicos e monstros gigantes do rock mundial Quem será que vai ganhar esse embate? Pink Floyd ou Dire Straits? Quem você gosta mais? Quem você conhece mais? Quem você curte mais? Qual guitarrista é mais foda na guitarra? Qual solo será o mais épico? Você já pode deixar aqui nos comentários, já de cara, dizendo Qual desses guitarristas você já se impacta de cara sempre que você ouve eles tocando? Salve, salve, guitarrista! Eu sou o Regisson Silva, profissional da guitarra há 20 anos E especialista no desenvolvimento do vocabulário musical Hoje a gente vai falar aqui sobre dois solos lendários da guitarra Que marcaram história, fizeram época, fizeram escola Só esses solos que eu vou mostrar aqui foram responsáveis por N escolas de guitarristas Vários guitarristas se espelharam neles pra criar suas próprias ideias E é por isso que eu trouxe duas ideias Dois solos que são, sim, simples até certo ponto Quando você começa a prestar atenção em certos detalhes Você vai reparar que existe uma complexidade por trás de cada um desses solos E a gente vai olhar tudo isso aqui Então se você quer entender um pouco mais como funcionam esses solos clássicos Se você tá aprendendo as escalinhas e quer começar a desenvolver as suas próprias frases Nada melhor do que estudar solos clássicos pra entender tudo isso Então já taca o dedão no like aí Já encaminhe esse vídeo Compartilha naquele seu grupo de guitarristas favorito Lá no Facebook ou lá no WhatsApp Ou no Telegram também Pode jogar lá pra todo mundo Que eu tenho certeza que muita gente vai adorar aprender esses solos que eu trouxe aqui hoje Lembrando que esses dois solos eu vou deixar disponível a tablatura deles aqui embaixo Basta você pegar aqui na descrição É só ir ali Tem ali na descrição certinho como você faz pra baixar essas tablaturas Tenho certeza que você vai adorar estudar tudo isso detalhadamente Então não perde Vamos lá pro conteúdo Estes solos não são complicados tecnicamente Mas eu não recomendo eles pra marinheiros de primeira viagem Então se você vai começar agora a fazer solo Isso vai ser seu primeiro solo Certamente as duas opções daqui não serão as melhores pra você começar Mas óbvio você pode assistir o vídeo que alguma coisa vai te servir com certeza Caso você tenha dificuldades com a parte técnica Ainda tá com dificuldade em desenvolver sua paletada, ligadura e tudo mais Dá uma olhada no primeiro link aqui na descrição Que eu vou deixar o meu mini curso de técnica na guitarra totalmente grátis Ali você vai aprender tudo sobre as principais técnicas Como dominar elas E como eu estudo técnica atualmente de uma forma otimizada Onde eu consigo fazer uma manutenção e desenvolvimento da minha técnica sem maiores problemas Agora vamos lá, prepara sua pentatônica E vamos caprichar nesses dois solos épicos que vão entrar pro seu repertório agora E vamos lá, vamos lá, ver o outro tipo de trimestre Vamos lá, vamos lá, deixar o outro lado Vamos lá, stats, fr scènezes Allá... O outro lado Vamos lá,idents, notar neto Vamos lá, gente Vamos lá,esterol só Vamos lá, pessoal Vamos lá Vamos láization Vamos lá, Alexis Vamos lá, só Sultas of Swing Sultas of Swing, esse nosso primeiro exemplo clássico da banda Dire Straits Ele é um pouquinho mais complicado na questão técnica Ali no final, aquele líquido final do solo Mas eu vou detalhar tudo aqui pra você Ele tá no tom de Ré menor e óleo E a gente vai utilizar principalmente a pentatônica pra tocar essas escalas Caso você não conheça as pentatônicas muito bem Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição pra você aprender e estudar elas logo após esse vídeo Vamos lá Então esse solo, ele tá em Ré menor Ele utiliza aqui na harmonia Ré menor, Si bemol e Dó Perfeitamente claro, né? Que são acordes do campo de Ré menor e óleo E o solo está basicamente construído em cima da pentatônica Então ele sai aqui na pentatônica de Ré menor E ele inicia com essa frase aqui Então tá na terceira corda na pentatônica de Ré menor, casa 12 Faça um bend Ele trabalha com muita dinâmica nesse solo Então provavelmente esse Dificilmente você vai ouvir junto com a música Eu escutei porque eu escutei a guitarra isolada Então tem várias notas aqui nesse solo Que eu percebi unicamente porque eu ouvi a guitarra isolada Senão não teria outra maneira de perceber isso Então a primeira frase Quando ele faz essa nota aqui Esse Fá, Fá A harmonia está em Si bemol E essa nota justamente faz parte da tríade de Si bemol Tá aqui ó Então olha só como ele apoia Ele tá tocando dentro da pentatônica Mas apoia as notas da melodia Em cima do acorde que tá rolando na harmonia Isso é muito interessante Agora a harmonia vai pra Dó E a partir daí Como a harmonia está em Dó Ele começa a pensar na pentatônica de Dó E para no Dó Olha só A harmonia está em Dó Pentatônica de Dó A harmonia volta pra Ré menor Ele volta a pensar na pentatônica de Ré menor E aí ele faz com notas abafadas Obviamente vocês percebem Que eu tô usando palheta Que ele usa somente os dedos Mas eu não sou o Mark Knopfler Sou o Regisson Silva Não vou conseguir tocar como ele Então eu vou usar aqui as minhas Ghost Notes Com a palhetada mesmo Tá? Tá saindo aqui No quinto desenho da pentatônica de Ré menor Com Ghost Notes Vem pro quarto desenho E aqui bem embaixo Também dificilmente você vai ouvir na gravação E olha só que interessante Ele faz essa frase E aqui ele repousa nessa nota Justamente quando está Novamente na harmonia em Si bemol E aí ele conclui essa frase E aqui está dentro da pentatônica Do Si bemol Mas também está na pentatônica de Ré menor Então tu pode pensar Que ele não saiu da pentatônica de Ré menor Ou que ele enfatizou notas Que estavam na pentatônica do Si bemol Porque a harmonia está em Si bemol Aí a harmonia volta para Dó E aí ele apoia justamente Em notas da pentatônica Do Dó Utilizando um lick muito comum Em guitarra country Mas que ele importou para o estilo dele Ele tem muita influência da guitarra country Tanto é que eu acredito que é por isso Que ele migrou para o lance de tocar com os dedos É muito comum no country Os caras usarem banjo Aí eles tocam com os dedos E utilizando dedeiras Mas ele quis ir com a mão mesmo E aí o lick é o seguinte A ideia é o seguinte Estou aqui no rodapé da escala pentatônica de Dó maior Vou tocar na terceira corda casa 9 Segunda corda 8, 10, 8 E volto para 9 E aí eu vou fazer um loop Na primeira corda 8, segunda corda 10, ligo para 8 E terceira corda 9 Você pode tocar de duas maneiras Ou você toca com o dedo lá embaixo Palheta aqui Pull off 9 Ok Ou utilizar apenas o hammer Aqui ó Toco com o dedo Hammer na 10 Puxo para 8 E toco a palheta aqui em cima É assim que ele faz Porque tu não tem o ataque desta nota Mas se você atacar Ela fica um pouco mais forte Ele fica mais O dedo é mais suave Dá para perceber que ele deixa bem suave Essa frase no solo Ok Aí ele volta para casa Volta para a pentatônica de Ré menor E faz esse lick sensacional Totalmente na pentatônica de Ré menor Então eu parto com o bend na terceira corda Casa 12 Faço uma pestana na segunda e primeira corda Casa 10 Agora Segunda corda Casa 13 Pull off para 10 Agora terceira corda 12, 10 Agora eu vou repetir Terceira corda 12, 10 Quarta corda 12, 10 E aí eu finalizo a ideia com 10 Hammer 12 10, 10 Na terceira e segunda E paro na 12 Então ficou Ok? Agora você vai usar o dedo 2 Na segunda corda Casa 10 Ele vai fazer uma subida aqui Uma passagem Pela diatônica Apenas como preparação Mais as notas da diatônica Eu seguro com o dedo 2 Na segunda corda Casa 10 O dedo 1 Eu deixo ele Encostando de leve Nas cortas de cima Sem pressionar Que é só para abafar Tá? E eu posso fazer Ou com paletada Tá? Mas eu vou tocar Eu preferi fazer com paletada Com paletada alternada mesmo Então eu toco Ó Eu preferi dessa forma Aqui mais uma técnica De country Faço um bend Na segunda corda Casa 11 É um double stop Lá embaixo Tá? Subiu 12 Desci o bend E toco lá embaixo Na 10 Ok? Ok? E aí vamos para a parte final Mais épica do solo Tá? Eu estou aqui na base Pensando agora Ele vai pensar em tríades É a única hora Que ele vai pensando Em tríades mesmo Tá? Estou pensando em ré menor Tá? Tá? Aqui a tríade de ré menor Eu vou fazer essa ideia Vou e volto Pull off Toco Toco Paleto Pull off É essa a ideia Que você vai aplicar Sobre todas as tríades Então ré menor Si bemol Que está aqui Ok? Então ficou 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Parou aqui Agora eu venho para a dó É a mesma coisa 15, 12 Na primeira corda E 13 Na segunda corda 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Ok? Aí recomeça 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 A harmonia foi para a dó Então aí agora Ele vai concluir na penta de dó E volta para o riff E volta para o riff principal da música E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora esse petardo do Pink Floyd Comfortably Numb É um dos solos mais épicos do rock Sem dúvida nenhuma Ele está no tom de C menor eu olho E ele utiliza basicamente A pentatônica de C menor Para construir quase todo o solo O segredo aqui está você prestar atenção Nas frases e na rítmica das frases Pois tem muitas frases que são Parecidas umas com as outras Mas se você não prestar atenção na rítmica Elas não vão fazer o menor sentido Por isso é importante que você baixe a tabuatura Que eu vou deixar aqui na descrição Para você perceber como elas são diferentes Ritmicamente E como vai ser extremamente importante Se você aprender a prestar atenção nisso Como simples motivo melódico Que ele cria aqui no meio desse solo Ele repete esse mesmo motivo Em diversas partes do solo Mas todos eles vão soar totalmente diferentes Por pequenos detalhes rítmicos E modificações que ele faz na frase O que acaba sendo extremamente versátil Extremamente interessante Essa maneira de desenvolver o fraseado Vamos lá Essa paulada aqui Está no tom de C menor eu olho Ele começa a harmonia em C menor Vem, vem pra lá Aí ele faz a passagem de sol para mi menor E fecha em si menor novamente No começo do solo ele está pensando Na real a maior parte do solo Praticamente 100% do solo Ele está pensando na pentatônica de si menor Ele no caso o Dave Gilmore Ele é um pouco mais assim De criar um motivo para o solo E frasear pensando nesse motivo Pelo menos nesse solo Foi isso que aconteceu aqui Então ele sai na terceira corda Casa 7 Estou pensando nesse desenho principal Da pentatônica aqui Ele sai na terceira corda Casa 7 Com o harmônico Casa 9 e bend Aí ele faz essa frase Uma frase bem simples Com o bend na casa 9 Na terceira corda Pulo off para a série Voltei aqui para baixo Desci novamente Aí ele vem para o segundo desenho da pentatônica Se você não conhece os 5 desenhos Vou deixar um vídeo aqui na descrição Para você aprender os 5 desenhos É importante que você saiba Pelo menos a continuação dos desenhos Para você não se perder em nenhum desses exemplos aqui Então ele vem para o segundo exemplo Aqui ele está em cima do segundo desenho E esse bend de um tom e meio Para alcançar a tonalidade da próxima nota da pentatônica Se ele desse um tom Não ia chegar Não ia chegar na pentatônica Então ele precisa de um tom e meio No caso sim O cara já trabalha Com o som da pentat na cabeça Então ele sabe automaticamente Que vai ter que dar esse bend de um tom e meio Volto para o desenho principal Aí ele vem na segunda corda Casa 10 e faz essa frasezinha aqui Muito pull off aqui Quinta corda Casa 9 Né? Então ó Componentou Agora ele vai fazer um Um rake Então você deixa o dedo 1 Abafando as cordas aqui na casa 7 E você vai dar um bend na primeira corda Casa 9 Ó Né? A primeira corda aqui na casa 7 Eu vou tocar É a única que eu vou tocar O resto só barro É chatinho de fazer isso aqui Mas depois pega a manha Pode utilizar palm music também Deve na real Bend meio tom Né? Aí a frase 7, 7, 7, 7 Na primeira corda e segunda corda 7, 7, 7 Bend na segunda corda Casa 10 Então ó Tá? E termina com esse 10, 7, 9 Né? Então ó Agora ele vai fazer um lick Que vai se tornar o principal motivo melódico deste solo Tá? Então ele vai fazer um bend na terceira corda Um lick bem simples ó Bend, pestana na segunda e primeira corda Segunda corda Casa 10 Pull off 7 E volto pra 9 lá em cima Tá? Então ficou Ok? Isso vai ser sempre igual Agora o restante do motivo Ele vai alternar Tá? Ele vai fazer cada hora de um jeito diferente É aí que tá a única complicação desse solo Então ó A primeira vez Agora um bend reverso Tá? Tá? Agora ele desce Tá? Então ficou O note Ok? Mais uma vez Agora terceira corda Casa 7 Ele vai repetir o motivo melódico Só que agora com a rítmica Bem diferente Perceba como é bem diferente Finalizando a frase com Que já vai ser a emenda Da próxima frase Então novamente aqui ó Terceira corda Casa 7 Motivo com a rítmica diferente Finalizou a frase Mais uma vez O mesmo motivo Mais parecido com o primeiro Puxa pra corda solta E agora ele vem Pra mini pestana Na segunda e terceira corda Casa 7 De novo Ok? Novamente ó Aí novamente o motivo Só que agora Também diferenciado Então ó Bem devagar Aí ele continua Com um bend E agora Um padrão Ok? Agora ele segue Para as mini pestanas Mas ele vai utilizar Aqui algumas ghost notes As mini pestanas Na segunda e terceira corda Então ele vai fazer Mais uma vez Ok? E agora Uma frasezinha Três vezes essa frase Com a pestana Na pentatônica Pulo off Na quarta corda 9 7 Pega a quinta corda Casa 9 Bota pra 7 E 9 Então ó Tá? Então ó Na terceira vez Ele faz o pull off Da casa 7 Para a casa 9 Na terceira corda Uma Então ó Um Dois Terceira Agora ele vai fazer Muita ghost note Aqui Agora ele vai enxergar Esse mesmo desenho Lá na casa 19 Né? Né? Então vamos pegar Aqui na segunda corda Casa 22 E vamos sair Com um bend Já de cara Vamos passar Por uma nota Da escala diatônica Tá? Com um bend De meio Tono Bend Dez Ok? Então mais uma vez Agora a gente vem Para a segunda corda Casa 17 Pensando no quarto Desenho da pentatônica De si menor Tá ó Segunda corda Casa 17 Agora a terceira corda Casa 14 E 16 Quarta corda Casa 14 E 12 Ó Ok? Agora conta pra mim Qual outro solo Desses caras Você gosta de ouvir também Comenta aqui Que eu vou adorar saber Agora se você aprendeu Algo novo Nesse vídeo Faz favor Taca o dedão No like Não esquece De compartilhar Esse vídeo Lá no seu grupo Favorito No Facebook No Telegram No Whatsapp A galera toda Vai adorar Conhecer exatamente Detalhadamente Cada um Destes solos E eu te espero No próximo vídeo Um grande abraço E até a próxima Um grande abraço